Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com Madden NFL 18, nosso modo carreira jogador aqui de recebedor, de baixo, de chuva, muita chuva, jogando hoje de marca texto, Seattle Seahawks vs Houston Texans, depois da última rodada, na última semana a gente deu mole, quer dizer, eu particularmente dei mole né, jogo no overtime contra o Giants, acabei soltando a carne, o time foi interceptado e o jogo acabou, então hoje eu quero dar essa vitória pro time, jogando dentro de casa, o time merece, a torcida merece essa vitória, então eu vou jogar aqui extremamente concentrado, aí o Hopkins, eu gostei muito cara, eu gostei muito do jogo contra o Giants, joguei demais, só que eu acabei dando mole, então hoje eu vou jogar concentrado pra vitória vir, beleza? Então vamos lá! Uma primeira pra vinte aqui já né véi, não ajuda nada, não ajuda nada, faz aí flag, alta, Russell Wilson, pega o homem já, Russell Wilson, essa bolha é alta Russell Wilson, arrasante não véi, arrasante tu vai ser interceptado toda hora véi, Bora, os caras não conseguiram fazer o touchdown, ficaram com um fio de gol aí, tem retorno aqui, tô aumentando sempre o kick retorno só pra avisar vocês né, como eu falei aí no último jogo, ouh, tomando, vambora, torcida já não tá com muita paciência né, vamo lá, Primeira pra dez, primeira pra dez, já no segundo quarto, a gente não pontuou no primeiro quarto, a Russell chegou muito rápido ali, Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Shotgun com Russell Wilson, bola pro lado, olha que bola, que jogada, que chamada hein, adorei, que chamada, o passe foi horrível do Russell Wilson, mas tá bom Já no campo de ataque, já em situação aqui de fio de gol, mas a gente tem que contar com a chuva né, então vamo ver Fundo de bola, Russell Wilson, on the one, on the one, uuuuuh, o chilo, no girinho do menino Russell Wilson, era uma quarta né, mas, bom, tá bom, ficamos aí então com o fio de gol, Uau, cara, eu pensei mesmo que o Russell ia conseguir, que ele fosse dar pra nós, mas tá bom, jogo empatado, vamo lá, Minha defesa conseguiu segurar aí o ataque poderoso dos Texans, poderoso entre aspas né, mas tá bom, conseguimos segurar, vamo lá, Todas as rotas aqui pra direita, quando pode ser sacado, Russell Wilson, que passe, bora segura, agora segura, no último jogo teve uma jogada assim né, bola no fundo, 24 jardas, que maravilha menino JJ Vamo embora, uma primeira pra 10, jogada de corrida aqui, vamo ver, vamo ver, vamo dar água de proteção pra ele hein, vamo embora, jogado de corrida aqui, vou tentar aqui no meio pra atrapalhar ó, iiii, vai embora garoto, Tá bom, first down, tá bom, tá ótimo, calma, duas corridas, 11 jardas, vamo lá, ao lado do Lockett, o mito, o homem, de uma jarda aqui mais pro meiuca, vamo Russell Wilson, segura a carne, que recepção maravilhosa, 12 de 14 pro Russell Wilson hein, Vamo lá, aqui, situação clara também já de fio de gol, mas cara, eu não vou ficar contando com fio de gol sempre, porque, não tá numa situação boa não, opa, no meio Touchdown, Seattle Seahawks, e passe do Wilson novamente rasante, Russell Wilson tá brincando com a sorte né véi, tá brincando com a sorte, que recepção do menino JJ ó, ele não larga a carne não véi, e foi dentro, touchdown, 10 a 3 depois do extra point, vamo lá, belo passe, opa, Touchdown, belo passe, sendo aqui, um alvo, muito seguro pro Russell Wilson, continuando no ataque, vamo embora Tô no minuto aqui pra terminar o segundo quarto, pro halftime, tô na rota sozinho aqui na esquerda Wilson, presta atenção no serviço No meio, isso, o que, agora, eu dropei, ah, eu não acredito nisso cara, ele deu um passo certinho, não foi rasante, e eu dropei, o cara se machucou ali ó, ah, eu não acredito, um monte de manteiga, dropei a bola Vamo embora, uma terceira pra quatro hein, fio de gudo aqui, até dá, mas é arriscado, vou tentar converter essa descida agora no meio, segura essa bola, excelente Wilson, sempre com passos no meio né, sempre com passos no meio ali, jogando mais na confiança Vamo embora, vamo embora, 10x3 ainda No meio, agora sim, tô sozinho, completamente sozinho, segurei, segurei bem, sem fubble Pôde o que aconteceu no último vídeo né, cara, eu tô meio até, ó, quinta recepção sem jardas hein, meu Deus do céu, que monstro Vamo embora, já com um touchdown no jogo né, 7 segundos aqui pra terminar, 1.0 A, passou o Wilson, passou o Wilson, vem com, não, por que que você tá passando? Ha 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 ha, por que que não passou essa bola pra mim, Russell, tu tá de brincadeira comigo Bom, início do terceiro quarto aí, depois do fio de gudo lá, ainda no segundo quarto né, depois que o Wilson não passou a bola pra mim Russell Wilson, olha o Russell Wilson, segura, não, 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 fubble não Ah, Russell Wilson, velho, cê tá de brincadeira Fubble, cara, tu já tinha passado, já, mano Vamo ver se eles vão pontuar aqui Já tão lá no campo de ataque né, olha isso Meu Deus Vamo lá, 3x10 Tem tudo pra ser bom de novo, tem tudo pra ser emocionante né Mas a gente tá jogando em casa, a gente precisa dessa vitória Minha rota é longa aqui na esquerda, apostando em corrida Olha o Russell Wilson, vai pro first down, segura a bola, segura Segura a bola, Russell Wilson, não brinca comigo não, velho Vamo embora, agora uma formação aqui Passes curtos hein Passes curtos aqui em cima da linha, excelente Já pega, já cai, já rola First down, Seattle, Seahawks Passa mais aqui, segura Na esquerda, rota pro lateral do campo Adorei essa rota, pro alto Pro alto, tá bom, excelente, segura Excelente, belo passe na direita ali Belo campo de divisão pro menino DJ agarrar essa bola Que passe do Russell Wilson Olha isso cara, que pornografia foi essa Tava no meio de 3 ali, velho Olha isso que recepção Vamo lá, teve fio de gol aí, 16 a 13 Calma, 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 calma Boa, isso Peguei Peguei, Russell, peguei, Russell Te salvei hein First down, Seahawks Hum, gostei dessa rota aqui Guéhan, Lockett, Baldwin Todo mundo aqui Shotgun com o Russell Wilson Passa no... Isso aqui é first down Isso aqui é first down Isso aqui é first down, para Isso, first down Oi, segura 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 os caras Segura Nossa Não, touchdown não, time Touchdown dos caras não, time Vai complicar Não, fio de gol Tá bom Vamo lá, jogo empatado então, 16 a 16 Vamo tentar não cometer os mesmos erros aí do último jogo, né, cara Bora, Wilson Wilson Correu Protege a bola Segura a bola, Wilson Segura a bola, segura a bola Por favor Isso, naruto First down 31 mais nada já nas pernas do Wilson Bola, Jimmy Graham tá ali Acho que vai ser Vamos ver Vai ser nele Jimmy Graham na recepção Boa, garoto Hum, eu gosto dessa rota aqui, hein Chama muito a atenção da defesa lá no fundo E o meio fica livre, ó Ó o meio, tá vendo? Tô falando Ah Não acredito nisso Fou bom não, time Vamo que vamo O time conseguiu segurar o ataque aí Do Houston Então vamo lá Um, 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 um Um belo passo Excelente, Wilson Excelente, Wilson Excelente, Wilson Vamo lá Terceira pra um, hein Isso aqui é muito perigoso Isso aqui é muito perigoso Terceira pra um Não, Wilson Pô, velho Esse passo foi ridículo Esse passo foi ridículo Agora a gente vai ter que ficar com fio de gol aqui Será que vai? Foi Foi Bola na mão dos caras aí Bastando bastante Opa Não pontuaram Não pontuaram e é o seguinte Situação de vitória aqui Bola no meio Isso aqui é fustidal já Isso aqui é vitória, né Time out O último time out Gastado aí pelo Houston Então é o seguinte Vitória Do time De Seattle, né Ó lá Teve mais um fio de gol É isso aí Ajoelhou na bola então Russell Wilson Fim de papo Vitória do Seattle Seahawks Depois da última derrota Contra o Giant Excelente vitória, cara O time jogou bem Eu joguei bem, né Fiz aí um touchdown Mais de 100 jardas Boas recepções Jogadas ali De segurança no meio Com o Russell Wilson O Russell Wilson não tá Não tá muito ousado Nos últimos jogos, né Mas tá bom O que importa é a vitória Estamos aí na luta Pelos playoffs Da NFL Olha aí 13 pontos no segundo quarto Excelente O time jogou muito bem Galera, então vou ficando por aqui Já espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre com o seu like E o seu comentário Que é muito importante Pra essas séries aqui continuarem, né Cara, avaliem sempre De uma forma positiva Compartilhem também Mandem um vídeo pra galera Que gosta de NFL Me ajudem aí O que que eu tô errando O que que eu posso acertar Não só no jogo Como também na pronúncia Como é que eu posso fazer Pra ficar mais legal aqui Essas séries de NFL Algo diferente Uma edição diferente Você que entende do jogo Pode me ajudar A melhorar ainda mais A sua experiência, beleza Conto sempre com o apoio E o comentário de vocês Nos vemos no próximo Valeu E foi